Amigos, seja bem-vindo a mais um Unbox e uma pergunta, você já tem manifold digital? Bem, se não, fica atento a este Unbox, porque você vai ver que provavelmente está chegando aí o fim da era dos manifold analógicos. Isso porque com este lançamento que chegou aí para arrebentar o mercado, será a ferramenta mais em conta se tratando aí de manifold digital. E provavelmente você que ainda não tem, terá condições agora sim de ter um manifold digital para poder ter maior precisão nos seus reparos e também na visualização das pressões e temperatura dos fluidos refrigerantes dos equipamentos. Então vem comigo, vamos fazer aqui o Unbox dessa ferramenta que acabou de chegar. Acabei de receber o manifold digital MS100 da Elitec, vamos aqui abrir a caixa, ver todos os detalhes dessa ferramenta, que é um lançamento que com certeza você vai adorar, hein? Vamos ver como é que é a qualidade, como é que é o produto, vamos aqui. Abrindo a caixa, a gente já tem aqui, opa, uma mochilinha, acho que eu abri a caixa até do lado contrário, né? Vou abrir a caixa do lado certo, isso aqui é o fundo da caixa, eu acho, é isso mesmo, é o fundo da caixa. Então, pedido para Ricardo Viana, agora abrir e mostrar os detalhes dessa ferramenta. Vamos lá. Olha aqui, bem, embora a caixa seja bem grande, mas a ferramenta é bem pequena, hein? Deixa eu tirar aqui esse material que veio para proteger. O manifold digital já vem numa caixinha bem pequena, já dá para ver que é bem compacto. Além disso, vem com uma mochila que eu quase cortei a mochila, né? Na hora de fazer o Unbox, abrindo a caixa, vem aqui a mochilinha. Não sei se a mochila virá em todos os pedidos, né? Além do que vem aqui dentro da mochila também, vem aqui um catálogo de produtos da Eritec, catálogo de produtos. Vem também aqui uma cartinha e uma caneta. Então, vem esses dados. Agora vamos logo direto ao que interessa, né? Que no caso é o manifold. Vamos aqui. Uma caixinha bem compacta. Este aqui é o manifold digital MS100. Ele vem com uma bag. Opa, olha só a bolsinha. Bem bonitinha. Tomara que a esposa não tome, né? Para poder servir para guardar as bunda em ganga dela. Isso aqui é para ferramenta, para proteger a ferramenta. Não vai tomar não, hein, baixinha? Olha só. Bem acolchoada. Além da ferramenta, vem aqui. Isso aqui é o termo de garantia do produto. Além do termo de garantia do produto. Performance Report. Então, aqui é um termo de calibração do instrumento. Além do termo de calibração, vem o manual. Vamos verificar se o manual vem em português. Manual do usuário. MS100 manifold digital. Vem em português o manual. Especificações, todas as informações. Lembrando, leia o manual, hein? Olha só a quantidade de fluido refrigerante que você vai poder utilizar com este manifold. Mas vamos dar uma olhada. É na ferramenta que eu estou curioso para saber como é que ela é. Olha só. Rapaz, bem pequenininha a ferramenta. Esse aqui é o manifold digital MS100. Que mais parece é Cris. Joystickzinho, né? A gente, antigamente, na década de 90, a gente tinha alguns minigames que mais parecem essa ferramenta. Olha só. Além de você visualizar todos os dados que você vai coletar através da pressão e temperatura do fluido refrigerante pelo aplicativo da Elitec, você também vai conseguir visualizar na tela. Isso ajuda demais. Tanto tendo a informação direto no equipamento, como também no aplicativo. Três pontos, três vias. Uma via de baixa alta pressão, no caso do lado direito. Uma via de processo, onde você tem também aqui um visor para poder verificar o fluido refrigerante passando. E neste ponto, a linha de processo de baixa pressão. Além disso, vamos verificar como é que é a alimentação desse instrumento. Ó, capa emborrachada para proteger. Ele é bem robusto, tá? Mas tem uma capa emborrachada para proteger contra a queda, alguma coisa. Vem as tampinhas. Registro. Vamos ver se é fechamento de um quarto só de volta? Não. Ó, é uma volta completa para fazer o fechamento total. E aqui atrás a gente tem um ganchinho para poder prender no equipamento e não danificar o seu instrumento. Tem um ímã aqui embaixo para poder... Opa, e o ímã é forte, hein? Para poder prender o ganchinho, não ficar atrapalhando. E a alimentação dele, vamos ver como é que é a alimentação. Só pelo formato aqui já dá para ver que é com pilha. Opa, duas pilhas. Duas pilhas do tipo AAA. É aquela pilha palito, né? Duas pilhas palito. Já ajuda bastante, não ser com bateria de 9 volts. E esses são os detalhes da ferramenta. O novo manifold da Editec que qualquer refrigerista terá condições de adquirir. E provavelmente os dias dos manifold analógicos estão contados. Porque agora não tem mais desculpa. Você vai poder ter também o seu manifold digital. MS100 da Editec. Lançamento. Já confere todos os dados que eu vou deixar aqui na descrição. Vou tentar até jogar o manual do produto para a descrição para que você veja todos os detalhes dessa ferramenta. E aproveita e faz o seguinte. Qual o vídeo que você quer que eu faça com esta ferramenta? Você quer todos os detalhes? Como é que se faz para configurar? Ou você quer um vídeo no campo, passo a passo, utilizando a ferramenta e também o aplicativo? Espero que você tenha gostado de mais esse unboxing. Um abraço e até o próximo vídeo. Deixe o comentário.